Fala pessoal, aqui sou o mesmo Barbeiro Barbosa e se liga nessa arte que eu vou ensinar pra vocês no vídeo de hoje esse trabalho top que eu realizei eu vou mostrar todo o passo a passo pra que você possa entender qual foi o caminho dessa arte aí pra que você possa executar também no seu dia a dia vamos lá pra esse tutorial toda vez que você for desenvolver, transmitir ali uma arte já feita a importância de ver a foto próximo pode mesmo colocar a foto ali do lado pra poder dar essa cena pra vocês eu comecei com o acabamento eu fiz essa linha pra cima acompanhando aquela linha de baixo foi ali que eu resolvi iniciar esse trabalho foi um trabalho que eu repliquei e coloquei um pouquinho na minha necessidade também eu tô fazendo essa curva que já tem contorno ali pelo acabamento então tu faz a primeira linha em centro pra depois fazer o contorno por fora tá bom? então focar bem na arte e não se perder na hora de estar desenvolvendo então eu tô fazendo toda essa parte curvada isso aí é bem um tribal mesmo no freestyle meio tribal isso bombou muito né um tempo atrás e essa cliente ela veio pedindo esse trabalho então eu tô encantado fazer esse vídeo aqui pra ver essa arte diferente olha só como eu tô fazendo como se fosse um 3 tá vendo? como se fosse um número 3 então eu puxei e agora eu tô desenvolvendo ali como se fosse um número 3 fazendo toda essa linha de dentro pra depois fazer o contorno então é importante você saber entender a parte ali que eu chamo de esqueleto que é essa linha interna entender o que é a linha do contorno pra poder você saber conseguir desenvolver uma arte com perfeição quando você encontrar a marca aí que eu tô fazendo a outra curva ali né então eu puxei como se fosse uma árvore ali ó né eu puxei ali uma linha reta pra um lado eu fiz um 3 pro outro lado eu fiz essa curva essa linha curvada e ainda nós vamos puxar um pouquinho pra cima lá em cima tem e embaixo nós vamos manter essa mesma sequência acompanha aí todo esse passo a passo e aí você vai começar a enxergar melhor como replicar uma arte que você vai ver qual é a linha que você deve começar olha como eu já tô fazendo a parte de cima também essa parte de cima ela é solta né ela é livre ela não tem continuidade com o desenho de baixo então eu já tô fazendo ela agora naquela parte superior bem semelhante mesmo como tá na foto porque esse é o trabalho da foto mas pra que você possa fazer tudo que for desenvolver e tá sempre analisando a região da foto analisando a orelha como base qual o desenho que tá em cima da orelha é a curva então eu vou fazer essa curva tudo isso aí vai te ajudar agora eu tô fazendo como se fosse um triângulo olha só fiz um triângulo né como se fosse um triângulo ali só que com aquele efeito da curva e aí nós vamos ir fechando esse triângulo até chegar na parte do extenso ali dando esse efeito de um abismo então é a hora top então não é tão difícil quando você vê o resultado você encontra até ali um certo desafio achando que fiz isso na bala mas quando você vê como ele tá sendo feito você começa a enxergar que é possível você realizar também porque não é tão difícil assim olha só a parte de trás aqui eu já usei já na parte de trás mesmo foi algo já que eu mesmo criei mas eu segui a mesma sequência de puxar um V e fazer uma curva eu fiz um V e da ponta do V eu puxei uma curva e dessa mesma curva eu puxei até o outro lado essa lateral dela já tava raspada já ela já havia tirado o cabelo já há muito tempo e aí veio aí pra nós fazer essa arte no cabelo dela então eu vou aproveitar toda essa parte do cabelo a mão já estava cortada no caso não foi o que eu cortei mas ela já estava por dentro de novo e aí assim pontos que eu engrossam por mais pode ver que ali eu dei uma engrossada mas tem um destaque no risco então é sempre legal você ter essa usadia de saber a hora de engrossar e deixar o risco mais fino tudo isso aí facilita pra você se mover e agora eu tô começando a fazer um contorno ali na na nuca olha só que eu já vi um contorno ali a parte da nuca eu vou fazer um contorno sobre todo o desenho ambos são um contorno da vida pro desenho até agora só foi risco quando começamos a contornar isso começa a trazer vida pro desenho começa a trazer é algo novo pro desenho olha aqui na parte da frente agora eu vou contornar também na parte da frente foi onde eu já havia feito ali aquele risco inicial olha a importância do contorno olha a vida que vai dar pra esse desenho então eu fiz um contorno de leve ali na frente e agora eu vou vir navalhando já limpando toda essa região do nosso freestyle do nosso trabalho do nosso risco eu já navalhando suavemente dando aquela engrossada a mais no risco pra dar uma vida a mais essa pegada de um tribal fala o freestyle porque o freestyle é um estilo livre tem muita coisa aí que eu criei na hora que eu fui desenhando e tal e chegou nesse formato aí olha só o contorno ali embaixo como esse motor não faz a diferença quando eu estava navalhando foi onde eu resolvi também puxar na parte de cima porque não tinha a parte de cima eu vi que tinha indicado o acabamento ali de um quadrado nessa parte ali então eu não fiz fazer o contorno suave aí já já olha aí o resultado se você reparar eu fiz o contorno aquele aí em cima ela tava aberta na lateral e era como você se acertar esse cabelo espero que vocês tenham gostado dessa arte se gostou compartilha com geral e ó tenta replicar aí na barbeira de vocês e me marca lá no instagram tá bom tamo junto até o próximo vídeo e ó e ó